Já expliquei ao gerente Entornei mil cachaças, devo cento por cento, pagodando de graça Já traí as amantes, revirei muita bolsa Já dividi a mãos, mas botei tudo na tua conta Já expliquei ao gerente, já pedi muita calma Devo dente por dente, pagarei com minha alma Já fui ao presidente, entornei mil cachaças Devo cento por cento, pagodando de graça Já traí as amantes, revirei muita bolsa Já dividi a mãos, mas botei tudo na tua conta Eu não tenho mais fundo, nem fundos E vou com a lua pro fundo do poço Mas a minha voz ainda flutua acima do meu pescoço Peço mais um tomé que preencho esse cheque Converso de algum andrade Se tempo é de fato dinheiro, quanto deve custar a eternidade Já expliquei ao gerente, já pedi muita calma Devo dente por dente, pagarei com minha alma Já fui ao presidente, entornei mil cachaças Devo cento por cento, pagodando de graça Já traí as amantes, revirei muita bolsa Já dividi a mãos, mas botei tudo na tua conta